Então, já estamos em mais um vídeo e ainda estou na primeira casa que eu vou fazer aos poucos e a decoração do primeiro andar vai ser mais ou menos cinco banheiros, né? Vamos lá! Na verdade, eu vou fazer bem rápido, tá bem? Então, né? Nós estamos em mais um vídeo. Ó, estou gravando às nove horas. Boa! Tá, então tá. Como dá pra ver, estamos em mais um vídeo. Eu não gosto desse escuro e como dá pra ver, a peça é alta, né? Ó, que a peça se bugou. Bugou aqui. Nada, tá? São dois, sei lá. Vamos lá! Então, como dá pra ver, isso aqui vai ser agora. Aqui vai estar agora no meu coração. Então tá. Como dá pra ver, nem é bom. Se você pensar que é ruim se levantar, não tá. Como dá pra ver, você vai ter que atuar, por exemplo. Se você estiver no dedo, na verdade, você vem embaixo. Aí, você vem. Pronto. Aí, isso aqui só, só pra você ter certeza. Ou se você não quiser, não. Pode entrar, sim. E aí, você vai ficar sem ninguém. Mas qualquer coisa, por exemplo, coisa pequena. Tá, então, vamos fazer a decoração, não sei se não me lembrar. Vamos começar. E umas coisas. Ah, não, não vou. Né, vou fazer a decoração, não sei se não me lembrar. Então, por exemplo, dizer em que é muito bom, porque isso é muito bom, porém nada bom. Bem, eu, o Tec, tenho que fazer um bloco de comando, ainda pra rir. E vamos ver, sei lá, vamos fazer alguma coisa aqui. Um tipo de decoração. E aí, o Tec, tem que terça. E aí, o Tec, tem que tem que terça. Olha, tudo isso aqui é... Aí... Aí... Muito bem, né? Aí... Aí... O arco-íris... Tá... Vamos... Vamos acelerar aos poucos aqui... Tá... Eu vou acelerar aqui na... Depois eu vou de trás... Pra vocês verem mais rápido... Claro... Vou dar um pause aqui... E fazer decorar aqui... O quanto vocês esperam... Então... Eu acho que... Mais ou menos vamos saber se primeiro não dá... Mas por exemplo... O segundo é o... O decore... Tá... Sei lá... O incômodo... Vamos abrir... Na verdade... São leis... Ah... Pensa decorar isso aqui... Mais ou menos... Um falo... Então... Cadê uma nota... Comentário... Aí... Enquanto isso... Vocês podem ver... Em que eu... Dois que... Fiz aqui... E apesar... Posto mesmo assim... Aí... Aqui... Vem... Olha... E é como se eu fosse tirar... Muitos... Mas... Eu ainda tento... As vezes... Estar aqui... Pra não ter... Como... Criatividade... Aí... Tem... 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 Vem... Que... É... Tem... A... E... Vamos dar... A caverna... E... Não tem nada aqui... É... Acho que... Vamos... E fazer o segundo andar... Não tem nada... Não tem nada... Então tá... Eu vou fazer o... O outro andar... Do... 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 Rou... Vamos... Passamos... Aí... Ele.. Aira... Vou fazer aqui... Em... Em alguns segundos... Estás a ver? Oh... Ta... É o que fiz... Aí... Eu vou fazer aqui... ents... Eu quero saber o que é iluminado É o mar que tá aqui Se alguém não sabe Aqui, aqui, aqui Esqueci que tem lá Não tem nada Pelo menos aqui Tá Então, faltou aqui Eu faço luminosidade E tá, vou começar Fazer o segundo andar, gente Enquanto isso dá um pause Tô nem nervo, dá um pause, gente O que eu tô fazendo é louco Já tá, já tá as duas paredes Tô nem nervo, dá outro pause aqui Em qualquer lugar que eu vou tá E eu vou fazer as paredes Tá, acabei Fiquei em qualquer lugar mesmo E até fiz as escadas O que eu tô no nome de aqui? O nome de você viaja até aqui Um trocador nômade Um trocador nômade Pra cá E no próximo episódio Eu vou fazer a decoração A gente ficou mais Mas eu tô no stamp Nossa, olha aqui Gente Tem que ter que virar Esqueci Desculpa Nossa, minha peça aqui, ó Uau, que é uma peça Mas vai cair um pouco Mas já fica parada Depois vai cair um pouco Então vai cair um pouco Sabe Tá Então Vamos supor que acabou o vídeo Porque realmente acabou o vídeo Então É... Acabou o vídeo E... Vou deixar depois Assim... Ó Aqui, ó Não Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro Cinco Ó Ficou do mesmo tamanho Ficou pior Ficou com o três Também Eu vou deixar assim Do jeito normal Então Vou fazer alguma coisa Off aqui E... Aí Vou fazer um tamanho Né Simplesmente É porque eu voltei Com o manicure Só que Sem nem me conta E... Então Por exemplo Isso daqui Tá quebrado Como dá pra ver Olha Aqui Eu tô aqui Quebrado Então Tá quebrado Eu vou abrir Pro senhor Mamãe Pro nome De Na verdade Eu vou abrir pra mim Tá pronto Vai pra mim Aí Por exemplo O Nômade Mano É sério Que tu troca Cinco Por um Baiacu Pelo menos É um balde Né Pra que tu fosse Um Baiacu Nossa Duas terras Férteis Um raio Mano Você tá de brincadeira Muito melhor Por isso Olha Olha O que tu quer Por isso Aqui ó Olha O ar Por isso Tá mano Não é nada Ficou um porinho Foi por aí Rental Tá Então Eu vou acabar O vídeo Por aqui Né Pra Na realidade Eu não achei Então Eu vou acabar O vídeo Por aqui Né E Nossa Pôs 27 minutos Pra vídeo 11 minutos Bom Falou Galerita Sei lá Acho que Caso Assim Parece Porque Parece Que Verdade Gente Então Né Vou Só vai Sair Aqui Enquanto Vocês podem Me chamar Aqui E Falou